Oi meninas, tudo bom? Bom, hoje eu vim trazer uma maquiagem pra vocês Ela é uma maquiagem delicada, mas dá pra usar tanto de dia quanto de noite De dia eu aconselho a usar sem os cílios postiços Mas pra noite é uma maquiagem bem bonita, bem delicada Essa daqui, ó Se vocês estão conseguindo ver, com os cílios Tá? Então, eu vou usar uma maquiagem bem bonita, bem delicada Então, se você quiser saber como eu fiz, vem comigo Então, pra fazer essa maquiagem, eu vou usar a minha paleta da Victoria's Secret Perdoem as minhas unhas, que eu não preciso fazer E eu vou usar apenas duas sombras dessa paleta A primeira é essa bem clarinha aqui E a segunda é esse marrom escuro aqui, que eu vou esfumar no côncavo Tá bom? Então, eu vou usar o pincelzinho da própria paleta mesmo Pra aplicar a sombra mais clara em toda a minha pálpebra móvel Lembrando que eu já tô com um fixador de sombra, tá? Passar aqui Gente, fica tão linda essa maquiagem Fica tão delicadinha Se vocês quiserem usar de dia, também é uma boa opção Embora as sombras sejam com... com shimmer Mas mesmo assim fica... fica bem bonito Agora, com o pincelzinho de esfumar Que eu vou usar este aqui Eu vou pegar aquela sombra marrom Essa aqui, vou pegar só um pouquinho no pincel E eu vou dar só uma marcada no meu côncavo Nada muito forte Tá? Eu vou dar só uma subidinha aqui no côncavo Mas nada muito exagerado Vocês podem perceber que eu não tô fechando a sombra O côncavo Não tô fazendo aquele gatinho aqui Eu tô só dando uma marcada mesmo Aí eu vou pegar minha paleta Naked E eu vou usar essa sombra aqui A famosa Fox Que eu adoro E eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha E no canto interno O óleo tá quase pronto Na linha d'água Eu vou pegar um lápis bege Vou passar em toda a minha linha d'água Eu tô com um pouquinho de lápis Eu fui pra faculdade hoje de manhã E acabei Passando lápis e tal E eu não saio direitinho Passar E com a mesma sombra que eu passei no côncavo Eu vou passar abaixo dos meus cílios inferiores Tá? Então lembrando Essa sombra aqui Certo? Então agora Pra finalizar os olhos Eu vou usar os cílios postiços Vou colocar este aqui Da Eyelashes Da You Care Este aqui Ele é o Glamour 1 E o que eu disse? Se você quer usar essa maquiagem de dia Passar só um rímel normal Então se você quiser usar essa maquiagem à noite Eu aconselho sim Eu vou colocar os cílios postiços Que dá um ar mais glamuroso pra maquiagem Tá? Então eu vou pôr os cílios E eu já volto Beleza? Bom meninas, então eu já coloquei os cílios Como vocês podem ver Nessa maquiagem Nessa maquiagem eu não vou passar delineador Pra não ficar o molho tão marcado Eu só tô esperando a colinha secar Enquanto isso eu vou dar um arremate na minha pele Eu vou pegar o meu pó E eu vou passar um pouquinho aqui abaixo Dos meus olhos Só pra tirar o excesso da sombra Bom, feito isso Eu vou pegar o meu rímel E vou passar nos meus cílios inferiores Eu aconselho a passar bastante Porque os cílios Já estão grandes E eu particularmente Eu gosto daquele olho Bem de boneca Bem marcadinho nos cílios Então pode passar bastante Eu vou passar só um pouquinho Nos cílios superiores Pra juntar os meus cílios com os cílios postiços Mas nada de muita coisa E pra finalizar Eu vou passar o meu iluminador Esse aqui é o da Vult Só um pouquinho Aqui nas maçãs Só pra dar um Uma iluminada no rosto Nos lábios Eu vou passar Dois batons Eu vou passar Esse batom aqui da Natura Ele é o Coral Coral Festa Ele é um laranja super delicadinho Esse aqui que eu estou Junto dele Eu vou passar Esse gloss Da Dior O meu já está até apagadinho Não, faz um tempo que eu tenho Mas ele é o 451 Acredito que ainda tem pra vender Eu vou passar só um pouquinho E vou passar o gloss por cima Esse gloss tem um brilho incrível Ele é muito lindo Ele é nesse formatinho Pronto A lista de todos os produtos usados Tanto no olho Quanto no rosto Vão estar lá no blog Se você gostou do vídeo Clique em gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Espero muito, muito, muito Mesmo que vocês tenham gostado Esse é um vídeo mais rapidinho Mas já que o final de semana Está chegando Se vocês quiserem fazer essa maquiagem Eu super recomendo Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima